Eu não sei se vocês conhecem um pouco do processo de aprendizagem do adulto, né? Porque nós, adultos, temos uma forma diferente de aprender das crianças, por exemplo, e dos próprios adolescentes. Então, pra ser muito efetivo, a gente separou esse treinamento nesses três pilares, que eles são muito coerentes com os pilares de aprendizagem do adulto. E quais são esses três pilares, né? O primeiro pilar, que é o pilar conhecer, ou seja, pra que a gente possa ajudar um adolescente, a gente primeiro precisa conhecer o universo desse adolescente. Como que esse adolescente, ele está no momento da adolescência, né? Porque a adolescência, ela é um luto. O adolescente, ele passa por vários períodos, então a gente não fala até de adolescência, a gente fala de adolescências, porque são várias coisas acontecendo com o adolescente e que impactam o todo. Então, nesse conhecer, a gente vai colocar uma lupa muito específica para a adolescência, de uma forma muito dinâmica, mas muito aprofundada mesmo, com temas que vão trazer todo o embasamento que você precisa para entender a adolescência, para conhecer. Primeiro a gente precisa conhecer, primeiro a gente precisa entender por que que esses mitos, eles estão tão presentes na nossa sociedade, o que que é um mito e o que que não é, qual é o olhar correto para a adolescência e como é que a gente pode trazer esse olhar correto aí para a adolescência, tá? Então, vocês vão ser convidados a partir desse pilar conhecer a entender quais são as pesquisas recentes sobre a adolescência, o correto entendimento da adolescência, como funciona o cérebro do adolescente, ou seja, eu conheço primeiro o universo do adolescente para depois eu conseguir ajudar esse adolescente. Quando eu conheço, e aí a gente vai trazer temas muito relevantes, tá? Eu vou trazer aqui alguns para vocês entenderem como é que vai funcionar. Então, a gente vai falar, tá? A gente vai ter aulas desde a passagem da infância para a adolescência, as fases do luto do adolescente, as fases do luto dos pais de adolescente, o real propósito da adolescência, ou seja, qual é a função da adolescência para o desenvolvimento de um adulto saudável, como é o adolescente desse século XXI, quais são os códigos que a sociedade impõe para o adolescente do século XXI. A gente vai falar também sobre a máquina que é o cérebro do adolescente, ou seja, como é que funciona a maturidade desse cérebro, por que o adolescente é tão impulsivo, por que o adolescente é tão propenso a correr riscos, como é a forma de pensar do adolescente, porque a forma de pensar do adolescente é diferente da forma do adulto, e isso gera muitos conflitos, como que o cérebro do adolescente processa essas informações, como que dá a integração do cérebro emocional e racional na adolescência. A gente também vai conversar sobre os adolescentes e os pais, como que é essa relação, como que tem que ser construída essa relação na adolescência, como é a relação do adolescente com a escola, do adolescente com o mundo, do adolescente com os amigos, e como é esse convívio do adolescente com a família de uma forma geral, tudo isso dentro desse pilar conhecer, por que? Porque nós precisamos falar sobre isso, de uma forma muito mais aprofundada, como é a construção da personalidade do adolescente, e depois como é a construção da identidade desse adolescente, como é que a gente precisa ajudar esse adolescente a construir. E passa pela construção do autoconceito, pela construção da autoestima, pela construção da autoconfiança, então a gente vai esmiuçar cada conceito desse, para que vocês, enquanto profissionais, conheçam como precisa ser feito esse trabalho com o público adolescente, tá? A gente também vai passar pelo conhecer da sexualidade, né? Ou seja, o que é essa sexualidade, e mais, como a sexualidade vai se desenvolvendo da infância até a adolescência, a puberdade, esse amor romântico, a parte do sexo na adolescência, a gente precisa falar sobre isso, e as questões de identidade de gênero. Então, olha só o tanto de coisa que a gente vai conhecer a partir desse código do decifrar, tá? Então, a gente vai decifrar tudo isso juntos nessa trilha do conhecer. Música Música Música